Oi moçada, nós aqui de volta. É muito bom estar com vocês de novo. E os professores vão cobrar uma coisa de vocês que eu é que tô lançando. Eu quero que vocês contem pra eles como é que foi o tripé durante estas férias, né? Então é assim, como é que vocês alimentaram o corpo, a mente e a alma? Tô esperando a tua resposta. Amo vocês. Um beijo na família e um abraço. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui no meio de insetos, no meio de beija-flores, no meio de muitas plantas. Eu queria estar aqui porque eu queria passar essa mensagem pra vocês de otimismo, porque a natureza, ela traz toda essa energia positiva pra nós. Então espero que no dia 3 de junho a gente possa se reencontrar e compartilhar novas ideias e novos conhecimentos. Porque na vida o que vale é isso, né? A gente tá sempre em contato, compartilhando a nossa vida com os outros. Como a gente tá percebendo aqui nesse lugar, né? Então plantas, animais, as bactérias aqui no solo, vivendo todos numa harmonia. E é isso que eu desejo pra todos vocês nesse retorno. Então pessoal, nos sextos anos, sétimos anos, oitavos anos, um grande abraço e até lá. E aí pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam aguentando bem essa quarentena, que não tá fácil pra ninguém, né? Mas que, se Deus quiser, isso tudo já tá no final, já tá passando. E logo, logo a gente vai conseguir, pelo menos, tá mais próximo da nossa realidade, né? Do que a gente considera como normal. Tô passando aqui só pra mandar um abraço pra vocês, pra falar boas-vindas. Semana que vem a gente vai estar junto novamente, né? Vamos voltar com as nossas atividades online nesse primeiro momento. E torcendo pra que tudo isso acabe logo, né? O mais rápido possível. Não tá sendo fácil pra ninguém, mas tudo leva a crer que tá acabando, né? Vamos aguentar mais um pouquinho, vamos ter força aqui, vai dar tudo certo. Um abraço, semana que vem tamo junto e se cuidem aí, tá bom? Abraço, galera! Boa noite, galerinha! Espero que estejam todos bem. Tenham usufruído bastante das férias, descansado bastante. E espero vocês aí nessa nova retomada aí das aulas, com tudo gás, tá bom? Um abraço e até mais! E é isso aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham curtido as férias. Eu sei que é em casa, mas ainda assim dá pra descansar um pouquinho, fazer muitas coisas legais com a família. Então é isso. Estou com muita saudade de vocês, tá? E daqui a pouco estaremos todos juntos online. E eu tenho certeza que daqui a pouco nós vamos voltar ao colégio, na sala de aula. Mas tem que esperar só mais um pouquinho, ok? Então eu vou pedir pra vocês a mesma dedicação, tá? Fazer todas as tarefas e assistir todas as aulas. Estaremos juntos, firmes e fortes, como sempre. Ok? É isso aí, um abraço a todos e até a nossa aula online. Um abraço a todos! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Quanta saudade, gente! Espero que todos estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos nesse próximo trimestre, que ainda acontece de maneira remota. Mas sabemos que dessa vez nós teremos menos desafios, porque já conhecemos a plataforma, já sabemos como vai ser. E os outros que virão pela frente, tenho certeza que nós conduziremos de forma muito tranquila, muito amorosa, muito carinhosa, porque é isso que é a família objetivo, não é? Queridos, embora nós estejamos separados nesse momento por conta do isolamento social, nós estamos unidos, não só pela intenção do estudo, mas também pelo coração. Então, gente, sejam todos muito bem abraçados, beijados, apertados, pra que a gente tenha um retorno tranquilo, saudável, prazeroso, gostoso, como todas as nossas aulas têm sido até então, né? Grande beijo a todos, gente! Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, fazendo esse vídeo aqui, rapidinho, né? Pra falar um pouquinho do nosso retorno, né, pessoal? Semana que vem a gente já volta com tudo aí, né? Dizer que eu tô com muita saudade de vocês, e eu não vejo a hora da gente poder estar junto de novo, né? Eu sei que nesse primeiro momento a gente ainda vai manter essa distância aí, as nossas aulas online, mas se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar todo mundo junto e eu espero que dê tudo certo, né? Que a gente consiga aí ter um bom retorno. E tamo junto, pessoal! Tamo junto pra que o DEL vier, vamos encarar mais esse desafio até o final, né? E logo, logo a gente vai estar mais juntinho ainda, tá? Pra complementar esse ano aí. E... Enfim, bom retorno a todos! Eu espero que todo mundo compareça nas aulas aí. E é isso aí, galera! Vamos que vamos, hein? Olá, pessoal! Olá, meus lindos! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aí ansiosos para o nosso retorno. Nosso retorno com as aulas online. Ainda não é da maneira como nós gostaríamos de estar voltando, né? Em sala de aula, junto com vocês, pra gente estar lá... Fazendo aquele momento de sala que a gente sempre teve, né? Em todos os anos. Ainda não é o nosso retorno, mas... Em breve, isso aí tudo vai passar. Vamos firme nessa caminhada aí. Mais um tempinho que a gente vai ter com as nossas aulas à distância. E espero que daqui a pouquinho a gente já esteja junto na sala de aula. Sejam bem-vindos ao nosso retorno. E espero que vocês tenham curtido essas férias aí. Tiverem um bom descanso. E vamos que vamos, que a gente não pode parar. Até mais, então. Estou ansioso aguardando vocês. Beijão, até mais! Olá, pessoal! Tudo bem? Eu espero que esse último mês que vocês ficaram de férias possa ter sido um período bom aí pra vocês descansarem. Curtirem um pouco a família. Curtirem um pouco em casa. Continuamos num momento difícil com a pandemia. As nossas aulas vão voltar nesse sistema que vocês já conhecem, no sistema online. Vamos fazer com que esse retorno nosso seja o mais interessante possível. com as aulas mais interativas, com os recursos que o mundo digital nos oferece. E com muita paciência e muito carinho, tá? Então, esses são os votos que eu desejo a todos vocês. Um bom retorno. Muita paz e saúde pra todos e a família de vocês também. Tá bom? Até logo. Até logo. Pessoal, passando pra desejar a vocês boas-vindas. Que esse novo bimestre seja, assim, de grandes realizações pra todos. Porque nós somos uma equipe. Nós podemos estar longe dos olhos, mas nós estamos pertíssimo do coração. E pra não perder o costume, Tia Sula vai ser Tia Sula. Pessoal, pra sala de chat agora, senão vocês vão perder o horário. Beijo. Fiquem com Deus. Morrendo de saudades. Cuidem-se. Olá, galerinha. Tudo bem? Passei por aqui também pra desejar um ótimo retorno a todos. Que tenhamos muito discernimento, paciência, respeito. Que Papai do Céu nos oriente, nos capacite e nos dê muita sabedoria. Até semana que vem. Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Tchau, tchau.